Uma conquista histórica, Marcelo Collet completou a travessia do Canal da Mancha que liga a Inglaterra à França. No dia em que completou 30 anos, Collet terminou os 40 quilômetros em 10 horas, 6 minutos e 40 segundos. Atletas com deficiência já haviam alcançado o feito, mas nenhum com participação em jogos paraolímpicos. A travessia é o maior trajeto em águas abertas do mundo. Além do brasileiro, um outro atleta paraolímpico também conseguiu um feito impressionante no Canal da Mancha. O francês Philippe Croissant, que não tem pernas e nem braços, completou o percurso em pouco mais de 13 horas. O nadador, um ex-metalúrgico, contou com a ajuda de próteses especiais. Ele teve de amputar braços e pernas após ter sofrido uma eletrocução quando instalava uma antena de televisão há 15 anos.